Pessoal, o BBB25 vai ter uma novidade envolvendo as inscrições dos pipocas. Parece que vai ser em dupla? Como assim? Dá uma olhada aí, mas antes deixa eu pedir uma coisa pra você rapidinho. Se você for novo ou nova e ainda não é inscrito aqui, já vai se inscrever e ativando o sininho, tá gente? Pra que eu possa estar crescendo aqui no YouTube e trazendo mais fofocas, mais notícias pra você. Então se inscreve e ativa o sininho. Dá uma olhadinha. Olha só gente, novidade no BBB25. Para os pipocas a inscrição será em dupla. As duplas irão precisar ter uma forte conexão com melhores amigos, tios e sobrinhos, pai, mãe, filho, filha e etc. Será um cadastro com dois CPFs. O que vocês acham? Eu acho que ficou ruim, né? Porque, por exemplo, eu não tenho, eu, Daniel, não tenho muitas opções pra me inscrever. Ou eu me inscrevo com a minha mãe ou eu me inscrevo com o Renata. Não tem outra pessoa, eu acho assim, com um elo tão forte pra poder me inscrever. Posso tentar com outra pessoa? Posso tentar com outra pessoa. Mas eu não sei, gente. Não sei mesmo, sabe? Tipo, sei lá, uma tande. Mas eu não sei, cara. Não sei. Eu quero saber de você que tá me assistindo aí. O que você acha de tudo isso? Se você... Eu acho que... Eu acho que... Não sei. Eu acho que deveria ter... As duplas... E deveria ter a inscrição normal. Eu acho. Sabe? Deveria ter essas duas inscrições. Eu acho que deveria ter, por pipocas, duas possibilidades de inscrições. Ou a inscrição única ou a inscrição em dupla. Seria interessante. Aí a inscrição em dupla já entraria meio que naquele mesmo esquema do puxadinho. O público, eles, sei lá, escolhiam seis famílias, né? Por exemplo, seis amigos, seis sei lá o quê. Vai misturando, né? Coloca ali todo mundo junto. Primo, primo, etc e tal. E coloca esses seis na votação. E esses seis, entra quatro. Desses seis, entra... Três. Entra... Sei lá, né? Acho que entra três, né? Pra ficar legal. Entra três. Pronto. Sabe? Eu acho que seria mais justo. Porque tem muita gente também que não quer se inscrever com outra pessoa. Deixa eu ver os comentários aqui. PQP. Eu achando que ia tirar os camarotes. Eles fazem isso. Uma bosta. Horrível. Que merda. Que merda. Ou seja, não tá tendo uma boa aceitação. Porque realmente não é uma ideia ruim, José Rubens. Mas é uma ideia meio que limitante, né, fã? Limitante. Porque se a pessoa não tiver alguém tão forte assim pra se inscrever. E se a outra pessoa tá aí porque, por exemplo... Vamos dizer que eu quero me inscrever com Renata. Mas e se Renata não querer se inscrever? E se minha mãe não querer se inscrever? Aí eu fico impossibilitado desse ano de me inscrever. Porque esse ano só aceita nesse formato. Que merda. Sabe? Tipo, isso aqui de duas. Ou eles vão alterar. Dizer que é igual o voto pro CPF. Não, não é bem assim. Né? Também dá pra votar pro voto da torcida. Eu acho assim que deveriam ter duas inscrições de pipoca. Pipoca em dupla e pipoca... Pipoca dupla e pipoca normal. Pipoca única. E juntar esse povo. Inclusive, gente, né? Vai ficar dupla e camarote? Meu senhor, vai ter gente nessa casa. Vai ter mais de 30 pessoas nessa casa. Enfim. Muito obrigado pela sua companhia. Big beijo. Fica com Deus. E comenta aqui embaixo o que você achou. E se inscreve. E até a próxima. Valeu!